E aí, pessoal, como é que vocês? Groto Batista, olha só. Quem não gosta hoje em dia de comer, pessoal, coisas boas, coisas gostosas, deliciosas, né, pessoal? Hoje é que eu gosto de dormir, né? Olha só que bacana. Pessoal, tá na sua casa aí, ó. Você gosta de doce. E, ó, sabe o que é o bom de você comer um doce legal, comer um bolo bem gostoso? É você saber que tem um profissional que faz aquele bolo maravilhoso, né, pessoal? E quando você acredita na técnica, é isso que eu vim fazer, pessoal. Hoje eu vim aqui no Jardim Lucera, no extremo sul da capital paulista. Hoje eu vim aqui na região do Grajaú, pessoal. Sabe por quê? Porque eu tô falando na rede social que tem uma loja, pessoal, que é a melhor loja do Rio de São Paulo de confeitaria, pessoal. Além de fazer confeitaria também, bolo, salgado, esse bolo você vai encontrar aqui. E eu vim ver se é verdade mesmo. Olha só as imagens que eu preparei pra vocês, gente. Olha só esse bolo. A gente pegou o bolo do comecinho, pra você ver, você tem a noção, já tá vendo a banadouca, né? E sabe o que é o bacana? Você tá na sua casa agora, quer fazer a festa do seu filho, quer fazer a festa do seu jovem, da sua família, você pode estar tentando contar com a gente. A gente, pessoal, tanto a gente fazer o bolo pra você também, a gente também aluga, pessoal, serve o espaço pra você, bem legal. E você pode fazer a sua festa aqui mesmo, tá, pessoal? Bem bacana. Todo tipo de salvagem que você precisar a gente também temos aqui. Então pode pegar o telefone agora, tacar um amigo seu aí na rede social e falar pra ele, pessoal, que aqui na entrada do Tiago Lucélia, tá, pessoal? Sabe onde fica? Bem aqui na casa, tá, no nosso antes. Número 186, tá? Aqui no jardim, pessoal, do Tiago Lucélia. Bem bacana, né? E, ó, o nome aqui é GID. Pessoal, esquece muito que você já ouviu até hoje. GID, que eu não tinha um por meio, tá, pessoal? Então tô na sua casa aí, a minha, galera, vamos fazer uma festa de criança, vai dar mais de um ano, dois anos, três anos, não tem problema. Já pega o telefone aí, tem contato com a gente, já faz o nosso orçamento aqui, bem legal, a gente vai mandar pra vocês, bem bacana. E, ó, sabem que é bacana também? Que além de você também comprar bolo também aqui, pessoal, além de bolo salgado também, a gente também tem o almoço. Você que tem a sua empresa aí, e você que tem o seu funcionário, tá pensando em fazer o pacote aí de almoço aí também, você pode pegar o WhatsApp, entrar em contato com a gente, porque o WhatsApp tá passando a sua tela agora. Você pega o WhatsApp, tem que ir em contato com a gente, tem que pegar, pessoal, e vai mostrar pra vocês, vai servir a melhor alimentação pra vocês aí. Então é o seguinte, pensou em Manuitex, pensou em bolos, pensou em salgados, pensou em G e D. E o resto? O resto é conversa, então eu me limito aí lá, e se você não vir, só você não vai. Então agora, fica com essas imagens aí, se você não conseguiu ver, volta de novo, vê essas imagens, porque agora eu vou fazer uma encomenda aqui, eu vou fazer aniversário só no Vim, mas vou fingir que vou fazer aniversário essa semana, porque eu quero a gente que tá pegando.